Prato! Aí! Vai derrair! Olha isso! Olha isso! Olha aí, velho! Agora ele volta! Oh, oh, oh! Olha aí, volta! Aí! O que vai? Olha só o prato! Olha só o prato! Essa aí não! Olha só o prato! Ei, oi, oi! Olha o prato! Não, não! Olha só o prato! Olha só o prato! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ele realmente não esquece! Ele, ele vai ficar com certeza! Ele vai ficar sem assim! Entendi! Ele vai ficar com certeza! Ah! Ele tem cito! Tem cito! Respira! 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 Oh! Ele não quer saber! Ele quer saber nada para o 15 minuto! Não, não! Ele está longe de ter sido! Não importa o porto, ela vai precisar de volta. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Ela vai do aeroporto de baixo, ela vai precisar de baixo. Vamos colocar isso no arco. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.